Eu sou uma noite na minha cabeça, eu quero fazer glória Eu vou levantar em mim, porque não fez a medicina agora Eu vou fazer, não tenho que morrer, te expulsar de na terra A tua vida só eu posso ver, eu vou levantar em mim Eu vou levantar agora, com as mentiras que não tem a glória Eu vou levantar em mim, eu vou levantar em mim Eu vou levantar agora, com você pelo meu amor Dizem lá, vicio em mim ó Certo então você vai levantar em mim Eu vou levantar agora Então, joia! Boa noite! 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 Boa noite!